E aí, a loja é monstra, gigante, grande, linda, 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 linda. Olá, Sir. E a galera vem em peso olhar, ó. Tá aí, ó. Trinta e mil doletas. Tem mais. Cara, tem um mundo aqui, ó. Se a gente entrar e for analisar, tem aqui a 150XLT. Aqui são aquelas que não vão ao Brasil, né, ó. A Raptor, que a gente viu fazendo barbaridades lá, andando de lado, linda, linda. Olha essa aqui. Que sonho. Que sonho. Ó. Nossa. Divino. Aqui, outra, a F-150, a F-X4, linda. Mais uma aqui. Ó, Tiago, mas quanto morre, né, quanto pede, os caras pede na 150 aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na etiquetinha. O valor dela, full, 57 pau. E ó, vem com low jack system. Que coisa linda. Essa é a Ford Friendly. As mustangueiras lá. Jesus amado. E olha até onde vai. Você me pergunta assim, qual que é a marca queridinha dos caras aí? Não tem o que dizer. Para as picapes, né? Você viu, eu tive com a... Com a dona Laura mais cedo e ela falou, Meu, os caras gostam dos big trucks por isso. É para pôr no deserto, é pôr para ralar, é pôr para trabalhar e para sair no final de semana com um rolê com a família. Então tá aí, ó. Bom, a gente fez um bloquinho agora aqui para falar das picapes, né? Dos big trucks da preferência da galera. Mas eu confesso que estou aqui, ó, ansioso para falar das mustangueiras. E eles estão aqui em peso. Essa aqui é uma versão mais calminha, vamos dizer assim. É isso aí, ó. Tá aqui. Vamos mostrar ele de frente. Esse aqui é um mustangue... Também ambos já vem... Olha o interior vermelhão. Já vem com o low jack system. Esse aqui é o mustangueira. Esse aqui é o mustangueira K5. Câmbio de 10 velocidades. 2.3 eco boost. Então esse aqui é mais calminho, tá? Esse mais calminho aqui, ó. Os dois. Custa 37 mil doleta. Vem no eco boost. Mais tranquilinho. Legal? Agora vamos falar da ignorância que é o 5.0. Esse que vai ao Brasil, que está no Brasil. E que aqui nós temos... Ó. Simples... Cara, minha cara de feliz. Você é louco, ó. 1, 2, 3, 4 cores. E uma infinidade lá pra frente, ó. Olha lá, ó. Ó. Que louco. Conversível. Com capota, sem capota. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. A galera deve estar falando assim. Quanto custa a mustangueira? Olha que legal. Esse muda tudo, né? A gente vem pra aquela brutalidade que nós já conhecemos aí no Brasil. 2018 GT Premium. 4 passageiros. 5.0 V8. 10 marchas. Aqui, se não me falha a memória, são quase 300 cavalos de força. É bruto. Eu não tô com a ficha técnica na cabeça. Mas aqui você tem ele neste formato. E várias cores. E dá pra entender o quanto a galera gosta pelo volume de carros que a gente tem aqui na loja. Thiago, quanto custa? 45 pau o preço completo dele. E a base deles aí, sem os acessórios, sem os outros opcionais. Quase não tem opcional. É 39. E com os opcionais, 5 pau de acessórios. Total, 49.900 dólares pra entregar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eles calculam aqui. Tá vendo? Tá aí, ó. 39 em cima e 44 embaixo. Essa é a diferença aí, ó. E todas essas belezuras estão aqui, ó. Na Ford Friendly. Top, né, meu? É demais. É difícil gravar aqui, porque eu não sei nem pra que lado que eu vou. É muito carro, é muita opção. Tem os que não vão ao Brasil, estão aqui atrás. Essa belezura aqui, a Ford Edge. Olha lá, ó a traseirinha dela. Linda, linda, linda. Ah, mas quanto custa a Edge? Vamos ver. Vamos dar uma sapiadinha. Olha a quantidade de Edge que a gente tem aqui em oferta. Vamos lá. Essa é uma Edge. Edge 2.0 EcoBoost. Então, 2.0 Turbo. Ela entra aí a 29... É, total, 29 pila. 29 mil doleita, cara. É barato. E já vem todos equipados com sistema de segurança Low Jack. Rastreamento Low Jack. Olha lá. Todas as versões. Custando a mesma coisa aí. 30 pila. Tchau. 3 anos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto